E tava eu testando algumas comps de Ter Divino e me deparei com essa comp aqui na hora da gravação do vídeo. Então, resolvi copiar a comp e vou deixar também a gameplay dessa luta aqui nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM. De Sanctuary Awakening e como é que funciona esse mais um novo combo de Ish com Death Terrors, mas é com Luna e Kanon também. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar a estratégia do duplo Kanon, né? Que o Kanon é um DPS hoje fortíssimo, diga-se, no meta, né? E aí, o que vai fazer? A gente vai acelerar a Luna e acelerar também o Doku. No caso, o Death Terrors vai acelerar a Luna pra Luna sempre jogar primeiro do que o Death Terrors. E o Ish vai bufar o Doku e aí depois o Kanon ficar com o duplo turno e bufado, né? Então, assim, é muito estrago que isso vai acontecer. Isso é uma... tem, assim, defesa quase nula, né? Só temos o Shun Divino aqui pra ter de defesa, que você pode utilizar no Death Terrors pra ser usado na rodada 2 e tal, né? Fica aí a sua critério quando que você vai querer utilizar. Então, meu Kanon tá desse jeito, tá? A Luna, né? Dispensa comentários. É essa daí. Ish também, dispensa comentários. Qualquer coisa, vocês vão dar um pause aí, né? Pra vocês darem uma decorada aí na build de cada um personagem. Tá certo? E é isso. Agora com o Kanon também e o Doku gerando energia, fica muita energia aí pra usar o Death Terrors também e o Shun sempre no seu custo zero. Eu gostei, né? Dessa comp. Então, vou deixar agora com vocês o vídeo. A parte do vídeo que eu estava fazendo, né? O vídeo do Seia Divino. Se vocês não viram e quiser mais um PVP do Seia Divino, eu vou deixar nos cards, né? Das duas lutas que eu fiz lá com ele, com esse time que eu achei ao jogar. Mas, agora, vocês ficam aí com o corte e a gente já vai para o PVP com eu testando. Ok, ele veio com combo de Ish e Death Terrors, cara. Ele tá fazendo combinho de Doku. Cara, ele vai dar duplo turno pra Luna. Cara, duplo Kanon na rodada 1, cara. Que loucura. Olha esse combo do nosso amigo, velho. Olha esse combo. Não, vou ter que testar esse combo agora. A gente vai fazer uma gameplay com esse combo aqui, ó. Será que esse combo vai dar aquela mitada ou não? Ó, ele já conseguiu esconder ali, né? Então, vou adiantar meu Seia aqui. Eu vou dar um ataque básico no Death Terrors, né? Né, o que tem. Agora, a gente vai ter que ir no Shun Divino. Deixa eu ver o que o Shun Divino tem aqui. O ataque full que você vai incomodar bastante. Então, bora lá. Aí, depois dessa luta, eu vou montar a minha versão desse combo, tá? Ok, a gente vai eliminar aqui o meu Hypnus, né? Então, vai arrebentar. Nossa, ele acabou com o meu combo aqui. Ah, pelo menos ele foi no Kano que eu gostaria que estivesse vivo, né? Porque meio que meu DPS vai embora. Então, vida segue. Ô, top esse combo. Vou na Luna aqui, ó. Vamos causar uma ruína. Não vai ter muita cura, tem que eliminar essa Luna, né? A Luna é muito papel. Vamos colocar aqui já no Death Terrors também. O Kano vai jogar depois do meu Death Terrors, né? Não, porque eu não queria esconder o meu Shun agora, né, galera? Mas vou ter que esconder ele aqui e vida segue. Porque o Kano vai pular em cima do meu Shun. Eu tô ok de Speed, né? Ah, mas aí o tempo acabou, né? Mas vamos ver o que acontece, né? A Luna jogou, infelizmente. Ah, não, meu Hypnus vai jogar antes, beleza. Vou colocar aqui uma cura. Escondemos aqui o Shun. Ele vai pular em cima da gente com... Ele pode ir no Seiya, se ele for no Seiya. Se ele for no Seiya, o Kano não para, né, de atacar. Mas não foi no Seiya. Rip total. Olha, é o OK, não é o on-app. Nossa, esse combo aqui foi da hora, hein? Que isso. Cabeça... Eu vou pensar em uma outra estratégia aqui e vai precisar de todo mundo para jogar desse jeito. Vamos tocar no meu carinho aí, né, galera? Eu vou tocar de speed aqui com a luna dele. Porque eu vou ter que jogar depois do Wish, né? Porque eu estou querendo jogar depois do Wish. Tá bom lá. Aqui no Depteros dele. Ah, o Depteros faleceu. Aí é hippie total, hippie total. Agora vamos fazer uma gameplay com esse time aí de luna mais o nosso amigão aqui. Ele podia pelo menos eliminar a gente rápido, né? Eu vou banir os mais rápidos, né? Mas o Shun M.M. é um personagem que estragaria bastante esse combo, tá certo? Ele, nossa, né? Foi ali o meu Shun Divino. Então eu perco um pouquinho da minha proteção, né? Vamos ver quem que eu vou substituir aqui. Bom, daria pra substituir com o Alone, né? Eu vou ter duplo turno aqui, um turno aqui. Eu vou ter um, dois, três extra. Meu Alone, como ele é um 444, ele não ativa sempre, né? Então isso aí é uma dica. Eu não teria energia aqui. Vamos ver. Poderia colocar aqui um... É, vamos deixar o Alone, vamos deixar o Alone, né? Vamos fazer esse teste aí com o Alone. Mas se você tiver o Alone com a última skill nível 5, dá até pra testar o Alone aqui também, né? Fica aí mais uma opção pra vocês. Ele vai nerfar meu combo, não? Ele foi ali no Aldeba. Vamos ver o que ele pretende fazer aqui. Já vai. Será que ele consegue dar kill no meu cano, pô? Aí é ridículo, né? A gente já tá querendo testar o combo e o combo já vem aí todo... Tudo rebentado já. Tá, vamos testar uma outra aqui, porque começamos muito mal. Muito mal mesmo. Ok, não baniu ninguém aí que eu gostaria. Vamos voltar aqui com o Shun. Daria até pra tentar a build do... Do Death Terrors. Só não adiantaria o cano, usaria o Death Terrors como DPS e tal, né? Mas aí é... O que é isso? A gente não se importa em dar uma vitória pro inimigo, né? Não ajuda a gente a gravar vídeo. O cara veio de June, né, velho? A gente vai ver então a eficiência aqui do combo com o June. O que é que ele tá fazendo com o Mist aqui, cara? Procura aí o cara com o Mist. É, né? Pra balancear. Eu tô com uma Luna. Então vai ficar uma coisa mais balanceada. O problema é que eu não tenho cura aqui, ó. Então o dano do Hypnose vai machucar nesta vez aqui, hein? Então, beleza. Vamos acelerar aqui. Acelerar o Doku. O Isha é no Doku. Vamos buffar aqui o nosso cano. Aí vai na Luna pra ficar com permanência, né? Eu vou passar aqui então pro... Eu sei, mano. Sei lá, eu acho que eu não vou focar nele. Eu tenho que eliminar aqui agora a Luna. Se eu conseguir eliminar a Luna, a June, aí vai dar boa. Embora deveria ir no Hypnose também, mas eu acho que será. Porque ele não vai ter cura, né? Então vamos no Hypnose. Olha só que combo AP, cara. Olha só esse combo, cara. Para de machucar ali o meu amigo. Olha isso. Olha que confio já na rodada 1, cara. Que loucura. Caramba, velho. Olha isso, velho. Já praticamente eu dei 2 kills. Praticamente eu dei 2 kills no inimigo. Aí o Alba fica no Nerf Fantasma. Então a gente já fica numa vantagem contra isso também. Boa, esse combo aqui tá interessante, hein? Tá interessante. Ele não focou a Luna, então a gente pode dar duplo turno de boas aqui. Boa aqui no Depterus. Aqui a gente já dá um ataque básico. Vamos lá, então Luna em cima da June, né? Você é uma Luna em cima da June. Aqui ele já vai ativar... Ele não vai ativar os ataques Vertis agora, mas eu... Acho que eu vou no Poseidon, velho. Vamos lá no Poseidon? Os ataques laterais, né? Olha o dano que ele vai causar agora, hein? Olha o dano. Agora ele vai dar os ataques laterais na campadeira. Olha isso. Consegui dar kill no Poseidon, velho. Olha que resíduo, cara. Esse combo aqui tá muito AP, velho. Pô, combiou legal. Você viu que na vez anterior, né? Dependendo da situação, você vai ficar bem defasado. Até não sobrou energia aqui, né? Pro meu Depterus. Vamos atacar aqui. Na próxima vez eu vou dar kill em todo mundo. Com o ataque do cano já, eu já consigo finalizar. Mas, deixa eu ver. Já vou até buffar aqui o cano pra já... No primeiro, um hit só buffado. Mas acho que só vou colocar aqui o Tarnato... Então, aí sobrou energia aqui, ó. Então vamos dar um ataque aqui pra reforçar o dano. Ah, é que o Depterus é 3 de energia. O Shun roda muito bem, só não roda o Depterus. Só que a gente já venceu, né, Fih? Praticamente na roda da 2 já tava decidido aí quem que ia vencer. O Albafka já gastou o revive dele na roda da 1. Então a gente vai pular depois no amiguinho ali. Vamos buffar ele aqui. Só pra não tancar ali o Tarnato. Então toma aí, ó. É isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você gostou desse combinho... De Depterus mais Luna. No cano. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri